The King of Fighters 14 e o primeiro vídeo dessa demo eu vou deixar o link aí na descrição e pelo que eu vi nessa demo galera a única diferença que teve foi a seguinte eles tiraram os personagens bom na primeira versão dessa demo tinha essa personagem aqui que é Silvi é Silvi daí também tinha deixa eu ver quem mais aqui ó esse carinha aqui o Nelson e deixa eu ver aqui embaixo a mãe é e deixa eu ver tem tinha mais alguém aqui não aí eles acrescentaram esses daqui né o Terry deixa eu ver quem mais a essa daqui ó galera aqui também a Leona e a Yuri casa daqui Yuri Sakazane eita nós Sakazaki eita japonêsinha é força hein bom galera eu coloquei aqui como vocês viram deixa eu voltar é vamos nos versos né claro e no duelo porque é o seguinte eu não vou jogar com esse com o eita não eu tô me enrolando aqui com o Kill porque eu já joguei com ele na no outro vídeo né eu tô me enrolando hoje bonito nem com o nem com o esse aqui né eu não sei pronunciar esse nome porque eu joguei com ele no outro vídeo nem com esse dinossaurinho e caramba nem com esse dinossaurinho louco ou galera desculpa aí se eu tô falando errado aí tô gaguejando não sei o que tá acontecendo comigo não meu Deus do céu mas vamos lá vamos lá eu vou jogar com esses personagens novos e talvez eu só joga nossa meu Deus e talvez eu só jogue com o Yuri beleza beleza então vamos logo aqui de primeira com o Terry vamos jogar com ele aqui e vamos na sorte hein ó é Yuri já não vou ter que jogar com o Yuri porque apareceu aí né bom vamos lá então galera desculpa aí se eu vou eu vou e ó eu aqui de novo se eu não falar aqui tô falando errado me embromando não sei o que tá acontecendo meu Deus bom desculpem eu me perdoe beleza e vamos lá espero que vocês gostem do vídeo galera e pra apoiar aí deixe seu like aí pra dar uma incentivada no canal e se você não for inscrito se inscreve aí porque é em breve galera eu sei que eu tô prometendo isso faz um tempinho mas em breve eu vou começar a trazer gameplays né detonados de alguns jogos que eu tô pretendendo trazer né não quero ficar só nessa como eu posso dizer nessa nessa rama aí de nessa rama não nesse ramo de demos de playstation 4 e de aba 4 porque vem pra caramba não tem conteúdo muito legal mas eu quero trazer uns detonados de uns jogos que eu curto pra caramba aí toma e o de tomar é duas batalhas né bom se caso vocês escutarem um se liguem porque é eu aqui em galera não fiquem preocupado não é o meu controle e ele não vai quebrar não eita porra e vamos lá eu não vou quebrar o controle assim não sei que alguém assim galera até nos joguinhos de skate toni halco no dreamcast meu deus que nostalgia e é isso aí vamos lá eu sou ruim no king of tiger eita não eu resolvi no king of fighter galera eu perdi o a prática de jogar essas coisas sabe muito tempo sem jogar videogame galera eu resolvi aqui assim criar esse canal né porque assim um a fazer para mim que me obriga a jogar e também porque eu gosto de jogar em um negócio de edição de vídeo editar e vão comer no principal e assim assim o jogo porque galera não dá não dá galera pelo amor de Deus bom vamos com quem agora vamos com essa belezinha não vou deixar por último vamos com a yuri sakazaki então aqui opa não não vou não não quero ele não e isso esse aqui mesmo e vamos lá bom galera como eu ia dizendo assim eu consigo jogar porque galera trabalhar eu cheguei em casa fudido fudido galera fudido de cansado de tudo assim eu vendo que tem coisa nova eu estou querendo trazer conteúdo para vocês galera me incentiva a jogar sim trazer mais coisas e assim todo inscrito eita porra toda quando eu falo para vocês que eu tô com eu fico ferrei caramba peraí eu fico muito feliz porque eu tenho eu sei lá galera sei lá galera fico muito mais muito é um trabalho que eu vejo que a pessoa viu gostou e eu vou morrer aqui eu não não sei se eu não eu não peguei o jeito dela e esse aqui é apelão demais eu vou morrer para ele vai lá e querer aqui falar com vocês sobre o canal inscritos e tudo mais e me fudir bom agora eu vou sério agora eu vou sério aqui seu filho da mãe ele é muito pelão meu do céu eu vou morrer agora ô menininha para nossa eu não gostei dessa daqui galera eu sou muito ruim com ela meu deus viado não defende filha da puta bom galera desculpa aí o palavrão que vai sair palavrão que vai em ai não o que que eu eita nós não morre ganhei olha a barrinha de sangue galera agora sim vamo cá filha da puta ô meu deus ela fica só nesse bundinha dela aí ela tá aqui de bundinha hein filha da puta ah cortei trouxa se fudeu acerta menina do céu pô ai isso não não eu vou ganhar dele ainda ai ganhei isso aí deu trabalho menina carai selecionar mesmo vamos lá filha da mãe mano coisa que ficou com o terry foi tão fácil galera bom desculpa aí minha ruidade galera não quero jogar com você não menina sai nossa voltei tudo sem querer o que duelo e vamos com ela eita que a leona espero que ela seja boa em todos os sentidos não meu deus não quero com ele mas virou o que é isso aqui festa nossa o meu deus tá osso hoje não tô conseguindo tava me engagejando todo aqui não falar aí só não vou jogar com dinossaurinho hoje eu não gostei desse dinossauro louco aí vamos lá então galera salva sou eu tô me engagejando inteira aqui pra falar gaguejando falando errado aí quase morri ali e agora tá difícil escolher o personagem pô meu deus que está acontecendo comigo hoje não é pra mim gravar é isso é isso eita nós parece boi e eita porra socão no pé do estômago já bom galera eu tô totalmente ruim no que tem que fazer porque faz muito tempo que eu não jogo pra vocês terem noção de uma vez que eu joguei foi no drink west drink west em galera eita porra esse aqui também é ele é pelão ele é não é ruim não bom e eu não sei nada dos ataques dessa mulher aqui da leona eita viado essa batalha é sem graça e da noite se bem que eu acertei um socão nele foi quase todo o sangue dele aqui e ela não tem nenhum poder não apertar tudo aqui de uma vez opa só foi eu falar aí eita nós essa mulher tá dando um pau e muito cara aí eita porra defende aí defendi para trás tá vendo então respondendo assim tá vendo a mãe aqui e aí 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 Por favor, quando você está é um peraí deixa eu ver a frase aqui comparado ao coronel você não tem muita força será que ela é será que a leona ela é desse carinha aqui cadê ele talvez aqui tem outro me confundindo galera agora ele veio na cabeça que eu esqueci o nome do jogo eu tenho ele aqui para playstation 4 e assim eu vou colocar foto dele aí vocês estão vendo a foto do jogo e se vocês quiser tudo mês libera personagens assim eu não tenho eu tenho a versão gratuita claro não tem dinheiro para ficar gastando à toa é foda pra caralho trabalhando que eu não ganho mil conto por mês tem muita conta para pagar então foda a será que ela não é desse cara aqui ela a leona não é ele é o coronel sei lá totalmente ruim no taking of fighter então galera como é dizendo esse jogo aí que está aparecendo na tela todo bem se tem personagens que libera que nem essa demo como vocês viram nessa demo volume 2 do taking of fighter disponibilizou esses personagens novos e assim no outro que eu tenho o jogo completo só não dá pra jogar história da frente jogando versus e às vezes online nunca tentei mas se vocês quiserem eu posso trazer vídeo todo mês daqui desse jogo mostrando os personagens que ficou disponível para quem quiser ver beleza só dizer aí nos comentários e é isso aí galera nós jogamos com todo mundo está fechando aqui eu vou jogar com o rio e eita porra o ano de e e então galera como é dizendo é isso aí os personagens nós como eu ia de fazer isso aí e é isso galera como vocês viram aí só disponibilizou esses personagens novos aí de boa pessoa já personagens novos não é desculpa aí galera acabei errando aqui bonito é que isso é isso aí eita nós que disponibilizou bom eu cortei essa minha erro de fala galera que ficou muito ruim bom como eu ia dizer só isso aí que veio de diferença na atualização dessa bom bom é isso aí galera eu vou encerrando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado né e é isso aí quem gostou aí deixa o like aí que me ajuda muito e por favor se você não for inscrito no canal se inscreve galera que isso é muito mais muito importante para mim o crescimento do canal e o like também também porque é assim que eu vou saber se vocês estão gostando do que eu tô trazendo para vocês e se eu devo continuar trazendo ou não beleza então galera muito mais muito obrigado mesmo você ter assistido deixe seu like aí se você não foi inscrito no canal se inscreva e se você gostou muito esse vídeo compartilha aí para ajudar pra ajudar né no crescimento do canal na propaganda do canal beleza e é isso aí eu vou nessa espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu falou e até a próxima o que é isso aí o o